Nas favelas do Senado Sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia Na Baixada Fluminense No Mato Grosso Nas Gerais E no Nordeste tudo em paz Na morte eu descanso Mas o sangue anda solto Manchando os papéis Documentos fiéis No descanso do patrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Brasil E no mundo se for Piada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar um milhão Quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?